Vamos entrevistar agora o pai da borboleta Como vai seu casulo? Muito obrigado, eu vou bem Eu vou bem, obrigado, e você? Me diz uma coisa, qual o seu nome? Meu nome é casulo Seu Claudio, me diz uma coisa Carlos Casulo Essa menina bonita é sua filha? É minha neta Sua neta? Isso Um homem tão jovem como o senhor já tem neto Muito obrigado, mas eu não sou tão jovem, cinquentinha Eu sei, eu menti